Azul como a lágrima quando a beijão Como o Itaú azul que entra no meu coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul no céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Como o Itaú azul que me enche de amor E esse amor é azul como o mar azul Como o Itaú azul que me enche de amor Como a estrela do meu coração Como o Itaú azul que me enche de amor E esse amor é azul como o mar azul Como o azul no céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração E aí